Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre vários jogos da Blizzard e também, claro, sobre o Overwatch. Eu tenho uma notícia incrível pra vocês que jogam os jogos. Entrando no site do StarCraft II, a Blizzard vai fazer uma comemoração de 20 anos do jogo. E vocês sabem que quando a Blizzard vai celebrar alguma coisa, celebrar um jogo, eles fazem algum tipo de recompensa pros jogadores. Eles dão coisas, dão itens. Então eles criaram várias recompensas pra vários jogos e eu vou passar aqui pra vocês. E claro que o foco do vídeo vai ser mostrar pra vocês a skin nova que eles fizeram para o Overwatch. Bom, aqui então no site começa mostrando que teremos recompensas do 20º aniversário. Este mês, os seus jogos favoritos da Blizzard entram na onda do 20º aniversário de StarCraft com recompensas épicas. Incluindo um visual da Sarah Kerrigan em Overwatch, um mascote cruzador de batalha em Diablo III e muito mais. Então galera, vamos começar a ver aqui as recompensas. Então como dito antes, no Diablo III vamos ter este mascote da Vingança da Supremacia. Começa dia 6 de março. Pra você ganhar isso aqui, pra você ganhar esse mascote, você tem que entrar no Diablo III após o dia 6 de março pra receber a Vingança da Supremacia, um temível mascote na forma de cruzador de batalha. Passando agora para o Overwatch, você vai ganhar o visual Sarah Kerrigan Fantasma do dia 6 de março ao dia 3 de abril. Você vai ter um pouco menos aí de um mês pra ganhar essa nova skin da Widowmaker. Agora ela tá ruiva, né? Já tem loira, agora vai tá ruiva. Então basta você se conectar ao Overwatch entre o dia 6 de março e 3 de abril pra receber a nova skin da Sarah Kerrigan. Galera, muito fácil. Quando der dia 6, daqui dois dias, vocês já entram no Overwatch que vocês já vão ganhar essa nova skin, beleza? Até vou colocar aí na tela pra vocês a skin mais ampliada, pra vocês verem os detalhes. Muito legal que a Blizzard fez mais uma skin aí pro Overwatch, mais uma pra nossa coleção de Widowmaker. Passando pro World of Warcraft, temos uma saudação a StarCraft. Do dia 31 de março até 6 de abril, mande um barra salute, que eu não sei o que é porque eu não jogo StarCraft, para um mascote temático de StarCraft. Então fazendo isso no jogo, você vai receber essa saudação ao StarCraft. No Heroes of the Storm, você vai ganhar retratos do 20º aniversário de StarCraft. Se você entrar no Heroes of the Storm do dia 27 de março até 3 de abril, você vai ganhar esses retratos totalmente grátis. E a última recompensa é no Hearthstone. Você vai ganhar 3 pacotes de Cobolds e Catacumbas. Jogue uma contenda da taverna inspirada em StarCraft entre os dias 21 e 25 de março pra ganhar os 3 pacotes. Então é bem fácil. Todas as recompensas não requerem nenhum tipo de dinheiro. Você não vai ter que comprar nada, você não vai ter que comprar moeda, nenhum tipo de gold dentro do jogo. Basicamente você tem que entrar nos jogos e só receber a sua premiação. Muitas campanhas do Overwatch e também de outros jogos da Blizzard, você tinha que comprar alguma coisa. Como por exemplo, Winston da BlizzCon, você tinha que comprar a BlizzCon. Também tinha uns novos emotes da Tracer que você tinha que comprar uma extensão lá, uma DLC. Eu acho que era do World of Warcraft. Então essa aqui é totalmente grátis. Basta você logar no Overwatch de 6 de março a 3 de abril pra ganhar o Widowmaker. E os outros jogos, vocês também entrem nas datas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E até o próximo. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.